Olá, meus amados amigos, cowboys and cowgirls do Brasil, você que busca informações sobre como trabalhar nos Estados Unidos, nas fazendas americanas. Esse é mais um videoaula com tudo que eu sei sobre o visto H2A, essa grande novidade que eu esperei por tantos anos ou décadas para que brasileiros tivessem direito também de trabalhar legalmente nas fazendas americanas e poder levar suas famílias como dependentes. Bom, eu vou dar uma aula agora sobre as fazendas em Washington. Recebi esse documento, isso aqui é um documento oficial de controle da imigração dos Estados Unidos. Olha, olha a data desse documento, 15 de janeiro de 2021. Então, eles são super atualizados. Então, eu já gravei outros vídeos, eu estou gravando assim que eu recebo, eu tenho um sócio no México que ele me manda isso, nem sei se eu podia mostrar essas informações sigilosas, mas eu quero compartilhar com vocês essas informações, tá bom? Para que você processe isso, pense se é isso mesmo que você quer para a tua vida. Se você quer, eu te resolvo. Se você não sabe se quer, nem fala comigo, tá bom? Eu gosto de falar com pessoas com coragem, resolvidas e decididas. Então, nós vamos debulhar essa planilha aqui com todas as 271 fazendas no estado de Washington, que contratam estrangeiros todos os anos. Então, nós vamos saber o que eles plantam, os cargos mais oferecidos, os salários, as cidades, tá bom? Então, nós vamos fazer esse vídeo muito legal para você que gostaria de trabalhar em Washington. Crops, vamos começar então com o cultivo. Crops, ou crups, eu não sei como é que pronuncia isso, acho que é crops. Crops, são o que a fazenda planta, vamos dar uma olhada no que a fazenda planta, vamos ver da letra Z até a letra A. Yellow cherry, cherry é cereja, né? Então, cereja amarela. Aqui é pruning. Pruning é podar, podar árvores. Tênis, olha que interessante, squash, piquem, não sei o que é squash, vamos procurar aí? Vamos procurar o que é. Eu sei que eu conheço esporte squash, que é parecido com tênis. Eu jogo tênis, eu sou campeão de tênis, aqui em Jundiaí da minha categoria. E olha que interessante, eu não sei que fruta que é. Quem descobriu o que é, me fala aí depois pelo WhatsApp, tá bom? Pink Lady Apple Harbor, maçã, rosa lady, senhora, maçã da senhora rosa, rosa lady, apple. Olha que engraçado, um tipo aqui de maçã diferente. Honey, honey é mel, então aqui é pra trabalhar com colheita de mel. Pears, é peiras, enfim. Enfim, então aqui pra você ver o que nasce bastante maçã lá. Aí você vê aqui mais ou menos o que são os cultivos das fazendas que mais acontecem em Washington. Nós vamos ver agora as profissões que eles mais têm necessidade de profissionais. Vamos de novo, aplicar o nosso filtro do A até o Z. Vamos ver o que acontece. Equipamento, operador de equipamento agrícola, aparece aqui bastante. B é abelha, então isso aqui é vaga pra apicultor. Farm, laborer. Laborer é o trabalhador geral, ajudante geral, tá? Serve pra um monte de coisa, laborer. Laborer é trabalho, laborer é trabalhador. Então, trabalhador de fazenda. Então, pode ser o famoso pau pra toda obra que aqui tá disponível pra trabalhar na fazenda. Aí tem bastante se repetindo aqui. Uma mão de obra menos qualificada. Eles ensinam o trabalho. Você entra com sua força de vontade, com seu esforço físico. Trabalhar em fazenda no exterior é igual trabalhar no Brasil. Tem dia que faz frio, tem dia que faz calor, e você tem que tá lá, meu, fazendo o seu trabalho lá. Seafood processor. Isso aqui é bom pra açougueiros. Você que já trabalha em açougue e essas coisas, é processador de frutos do mar. Então, nós temos bastante vaga disso aqui. Acho que o pior emprego do mundo, com cheiro de peixe num lugar gelado, eu não acho legal. Ship, herder. Ship é ovelha. Herder é pastor. Então, trabalhar com cuidador de ovelhas. E assim vai essas vaguinhas que tem aqui. Vamos falar agora sobre o... Minha, minha, minha. O quanto ganha. Vamos ter uma noção aqui de salário. Basic rate. Basic, basic rate. É pagamento, mais ou menos. Então, vamos aplicar mais um filtro aqui. Classificar do maior para o menor. Pra gente ter uma noção. Ó, esta fazenda paga basic, fora, sem contar a hora extra e afins, 1.682 dólares por mês. Aí, vamos ver aqui os maiores salários. Você pode conferir. É pra trabalhar com ovelha. Ó, vou trabalhar com ovelha. 1.600 dólares mensal. Aí, vem aqui, depois, já começam os salários por hora. 18 dólares por hora. Dólar tá 5 reais. Vamos fazer conta? Vamos fazer conta. 18,85. 18,85. vezes 5 reais, que tal dólar, dá 94 reais por hora que você vai ganhar. Vezes 40 horas por semana, que é o mínimo que se trabalha em uma fazenda, dá 3.700 por semana. E o mês tem 4 semanas e meia. Mais ou menos essa é a conta. Vamos multiplicar por 4, que é mais fácil. 15 mil reais, tá bom pra você? 15 mil reais trabalhando legalizado nas fazendas dos Estados Unidos. Enquanto você trabalha, os seus filhos estão estudando período integral no melhor sistema de ensino do mundo. Eu, se eu soubesse, eu tivesse esse programa pra brasileiros, quando minhas filhas fossem criancinhas, eu iria, sem dúvida nenhuma, por elas, pra colocá-las no melhor sistema de ensino do mundo. Então, tá aqui os salários das profissões e tudo mais. O que vamos ver mais agora? Aqui tá o nome do empregador, que eu não vou te mostrar, que eu não sou besta, mas eu tenho o nome do empregador, o e-mail, o WhatsApp, tudo, pra iniciar relacionamento com eles. Aqui a cidade do empregador. Vamos ver as cidades? Vamos aplicar mais um filtro aqui. Classificada, letra Z até o A. Eu acho engraçado alguns nomes de cidade, né? Vamos lá, já começou engraçado. Zilá. Você acha que isso é nome de uma cidade americana? Zilá? Yakima? Isso aqui é nome de cidade no Japão, não é, gente? Yakima. Vamos lá, depois que você vê, você pesquisa aí essa cidade, se você quiser. O Enati. Esse aqui é o nome já mais indígena, né? O Enati. Eu gostei desse nome. O Apato. Acho que também é um nome mais indígenas. Twin Falls. Fall é cachoeira, Twin é gêmeo. Então, cachoeira, gêmeas. Twin Falls. Eu gostei dessa cidade aqui. Aí vai aí os nomes de cidades, onde estão as fazendas. Tem um nome de cidade que é legal. Tem um nome, Prosser, nome feio de cidade. Puyalupe. Então, eu acho engraçado, eu gosto de ficar vendo aqui os nomes de cidades. Tem cidade que chama Toledo, nos Estados Unidos, não é só uma cidade, não. Aí eu fico feliz. Vou ficar feliz da vida de mandar clientes para trabalhar na cidade de Toledo, nos Estados Unidos. Bom, aqui estamos falando de Washington. Então, Washington, estamos debulhando como que é o regime deles, os hábitos deles de contratação no visto H2A. Vamos ver mais o que nós temos aqui. Aqui já está o número de horas que é esperado você trabalhar. Olha, tem aqui até 57 horas por semana. Vamos ver o que é isso aqui. Minha cidade de Akima vai ganhar Crew Supervisor, Supervisor da equipe. Então, você que já trabalhou em fazenda, cargos de liderança, empresa e afins, você pode entrar lá em um cargo já operacional, Supervisor. Então, vamos ver. 16,5 vezes 57. Vamos fazer conta. Porque eu adoro fazer essas contas. Então, vamos fazer uma simulação. Você, em um outro nível, já falando um bom inglês ou um bom espanhol, já para ocupar um cargo de chefia, de liderança, você vai ganhar 16 dólares e 50 centos por hora, vezes 57 horas por semana, dá 940 por semana, vezes 4 semanas que tem um mês. Não, fiz tudo errado. Esse aqui é o valor por semana. Não, vamos fazer a conta de novo. Eu erro também, gente. Vamos lá. 16, ó, 16 dólares e 50 por hora, vezes 57 horas por semana. Aí está certo. É isso mesmo. 9 vezes 4, deu 3.700 dólares. Ah, agora está certo. Dá 3.762 dólares, vezes 5 reais, que está a cada dólar, dá 18 mil reais mensais para você ocupar um cargo de chefia, supervisão, nessas fazendas em Washington. Vamos lá, então. Gente, agora o número de trabalhadores me surpreendeu de novo. Eu fico aqui de boca aberta, vamos classificar aqui do maior para o menor. Eu fico de boca aberta com a quantidade de trabalhadores estrangeiros que as fazendas precisam. Então nós vamos entender aqui a necessidade. Então olha aqui, só em uma fazenda, 1.955 estrangeiros são contratados todos os anos. Eu estava falando ontem com uma fazenda que eles contratavam na África do Sul. Aí eu falei, meu amigo, agora estou aqui do seu lado, meu povo vai de bicicleta, de skate aí, cara, manda essas vagas para mim. Só naquela fazenda são 150. Ele gostou da ideia. Então tá bom. Então vamos lá. Na cidade de Zilá, esta fazenda, na cidade de Zilá, no estado de Washington, que contrata mais de 1.900 estrangeiros todos os anos, paga 15 dólares e 83 centos por hora, então serviços gerais, e vai cortar maçã-gala. A maçã-gala tem aqui no Brasil. Eu gosto muito de maçã. Eu adoro ir na feira. Então aqui, só nessa fazenda de maçã, eles contratam 1.900 pessoas. E uma pode ser você. Vamos na linha de baixo? Vamos conhecer só as três primeiras, para a gente ter uma noção do que é o mercado lá no estado frio de Washington. Então vamos lá. 1.600 vagas nessa fazenda. Vamos conhecer essa fazenda então. Essa fazenda também fica na cidade de Zilá. está aqui o nome do empregador, está aqui em peras. Boa, peras. Então maçã lá de cima, pera lá de baixo, já vamos ver lá de baixo. Aqui que são as cerejas, cherry, cerejas. Então está aqui. Também ganha 15,83, e 1.419 trabalhadores. Só nessas três aqui, que mais tem vagas. É muita vaga. E ao todo, ao todo, vamos somar aqui, deu 25.358 vagas de empregos, todos os anos, somente no estado de Washington, que essa planilha está mostrando aqui o cenário das 271 fazendas que este ano foram contempladas com a autorização de contratação de trabalhadores estrangeiros. Então qual é o meu trabalho? Número um, eu capto estas empresas. Eu tenho todos os dados de contato destas empresas para mandar o seu currículo. Aí eu mando o seu currículo. E olha aqui, eu vou dar uma prova que eu faço. Esse aqui eu acabei de... Olha, no dia 22 de junho, eu mandei a ficha desse nosso cliente para as fazendas. Vamos ver aqui? Então foi o seguinte, eu mandei para 13.182 fazendas. Vocês estão me acompanhando aí? 884 fazendas, abriram o e-mail, viram o currículo, e 151, porque quando eu mando um currículo, eu já vou marcando entrevista. Aí eu escrevo assim no currículo, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas eu falo assim, caso queira me entrevistar nesta sexta-feira, mande agora os seus dados de contato. É mais ou menos assim o que eu faço quando eu mando um currículo de um cliente, porque eu entro para resolver. Você não sabe fazer isso, tá? Eu sei o que escrever no currículo, como fazer um currículo, como dê este resultado. 151 fazendas quiseram entrevistar o meu cliente. Tá bom, né? Isso aqui, gente, é na primeira semana que o cliente me contratou. Vamos debulhar agora o meu relatório. Todos os meus clientes do plano VIP, eu faço isso. Então eu tenho dois tipos de clientes. Esse aqui é o cliente Darlene Oliveira. Nome bonito, né? Darlene. Nome de médico ginecologista, hein? Doutor Darlene. Então legal, eu mandei o currículo. Aqui, vamos mostrar para vocês. Aqui eu não tenho segredos, né? Então, mais ou menos isso. Quando você preenche uma ficha, eu pergunto para vocês tudo o que vocês aceitariam fazer em uma fazenda ou em uma empresa que fornece o visto H2B. Aí eu pego, então tudo o que o cliente falou que ele aceita fazer, eu coloco em destaque. Aí eu coloco o nome do Darlene, esse aqui e-mail é meu, né? Aí eu falo, mande seus dados de contato e eu vou te ligar para uma entrevista na próxima sexta-feira. É aqui, ó. Então a empresa, o fazendeiro recebeu, viu tudo o que ele precisa de mão de obra, falou, ah, eu vou falar com esse Darlene. Ele clicou aqui e ele mandou por e-mail os dados de contato dele. E aqui é a minha garantia que eu dou para todos os meus clientes. Eu me apresento, eu digo, né? Eu sou proprietário de uma empresa, uma escola de inglês, agenciamento de mão de obra brasileira. E se o meu cliente acima, né? Não passar em seu período de experiência, eu vou devolver para a sua empresa tudo o que vocês investiram, tudo o que vocês gastaram com esse mal profissional, com essa topeira, tá? Tudo. Cada pessoa custa 3.500 dólares, só de taxas americanas. Eu reembolso a fazenda, reembolso a empresa de jardinagem com visto H2B. Enfim, essa é a regra do jogo que eu faço. Então aqui me apresento. Aí que os caras vêm babando. Então vamos lá. Então vamos debulhar. Então tá aqui, ó. Então eu tenho aqui todas as informações das fazendas que clicaram na ficha do Darling. Aí eu pego, eu sei quem gostou do Darling, aí eu avisei o Darling. Darling, estas fazendas querem falar com você. Aí o Darling, e como os demais, começam a falar diretamente com as fazendas, e eu fico supervisionando este diálogo. Esse bate-papo. Uma hora dessa não entrou aqui? A minha internet piscou? Não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas você já entendeu, não entendeu? Não tá entrando aqui por um motivo ou outro, peço perdão. Falha técnica aqui. Mas é assim que nós fazemos com todos os clientes. Então, essa foi a aula de como é o cenário das fazendas no estado de Washington, que abre todos os anos mais de 25 mil vagas, empregos para estrangeiros e nas 271 fazendas lá. Eu vou contar uma coisa e talvez você saiba, talvez não, as empresas nos Estados Unidos estão desesperadas atrás de mão de obra. Os americanos estão ganhando um auxílio, um COVID, né? Uma bolsa família deles, no valor de 1.500 dólares mensais. Os jovens não estão indo trabalhar. Tem voos da American Line, depois você pesquisa aí, por favor. Se você duvida de algo que eu falo, o Google tá aí pra confirmar ou não. Mas tem voos sendo cancelados por falta de funcionários. Porque os jovens, se você, se te fizesse uma proposta, você, quem você prefere? Ganhar 7.500 reais pra ficar em casa sem fazer nada ou ganhar 7.500 reais pra você trabalhar todos os dias, 8 horas por dia? Qual que você aceitaria? Tô falando com você, você que tá me vendo. Então, é isso que está acontecendo lá. Então, todos os restaurantes lá, tem vagas, lojas, fazendas. Então, esse é um bom momento pra você entrar no jogo. Porque o que acontece? As empresas americanas estão pressionando o governo a abrirem logo os consulados brasileiros pra começar a emitir o visto de emergência. E, você sabe que eu sou bem informado e eu sei de muita coisa ainda que vai acontecer. Fico sabendo, os murmurinhos lá, a gente de lá que me fala. Então, vai vir coisa muito boa pra você e vai vir rápido. Então, você que tá preparado, você que tá aqui na ponta da agulha pra fazer os próximos passos rapidamente, tô aqui pra te ajudar. Tá bom? Se você não quer isso, não tem problema também, você decide. Nós temos dois domínios pra te ajudar a entender. Visto H2A, somente pra trabalhar na área agrícola. E parques de diversão, estações de esqui, motorista de caminhão e outras coisas. Aí, você tem que ler mais sobre o visto. h2b.com.br Eu sou Marcelo Toledo, especialista em imigração. Tô aqui pra ajudar quem quer ser ajudado. Se é isso que você quer, se é isso que você busca, um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado no exterior, eu tô aqui pra te ajudar. Combinado? Então, você sabe, espero de coração que novos caminhos se abram em sua frente. de preferência em Washington, nos Estados Unidos. O Washington tem a capital americana e tem um estado, tá? Não se confunda. É igual São Paulo. Tem a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Só pra essa informação ficar importante aí pra você. Que a chuva caia de mansinho nos seus campos pra semear boas sementes em sua mente e em seu coração. Que o vento sopre suavemente em suas costas te empurrando pra frente. e que Deus, Alá, Jesus, Buda, Malmé e todo mundo que for do bem lhe guarde. Ele proteja na palma das suas mãos. Eu sou Marcelo Toledo. Eu dedico a minha vida. Ontem, comecei a trabalhar duas e meia da manhã. Eu tenho muita insônia. Então, quando eu tô com insônia, ao invés de ficar no maldito TikTok ou Instagram, eu fico aqui. trabalhando pra empregar os meus clientes. Então, se é isso que você quer, se é isso que você busca, esse é meu WhatsApp. 11, 9, 48, 58, 2000. O 8 é o símbolo da prosperidade no Japão. O 8 é o símbolo do infinito. Então, prosperidade infinita, amor infinito é que eu tenho pra dar pra você, pra te ajudar a conseguir o que você tanto busca, que é o emprego legalizado nos Estados Unidos. E quanto custa tudo isso? Apenas 97 reais é o primeiro passo. Experimente a minha agência por 15 dias. Se você gostar, a gente avança. Se você não gostar, aí eu devolvo integralmente esses 97 e canto aquela musiquinha, né? Mayara e Maraís, eu acho. Tome aqui seus 97 reais e vamos, vida que segue. Só pra terminar esse vídeo, uma das vantagens do visto H2A pra você é que é obrigatório por lei os fazendeiros pagarem a moradia e a alimentação dos seus funcionários. Então, repetindo, você vai pros Estados Unidos legalizado, não se preocupa com moradia, não se preocupa com alimentação. Uma das vantagens que tem pra você. E, vou te hipnotizar agora, gente, esse carro, o HB20, eu não consigo falar HB20, eu chamo esse carro de H2B. Então, a partir de hoje, toda vez que você vê esse carro HB20 andando nas ruas, você vai se lembrar desse vídeo, vai se lembrar da nossa proposta, é um sinal de Deus. Toda vez que agora, você andando no trânsito, você vê esse carro HB20, você vai se lembrar do nosso projeto do visto H2B. Combinado? Tá facinho, é um sinal. do universo de Deus pra você. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo, vaga, boletim visto H2A, visto H2B.